Música Olá queridos amigos, nós queremos levar até você a história da Beata Esperança de Jesus através de textos, poemas do livro Madre Esperança, Reflexo do Amor Misericordioso. Acompanhe conosco. Um grande exemplo a seguir. O nosso poema hoje é Esperança, um nome profético. Eis que surge uma luz no céu escuro, profecia de Deus para o mundo, clarão a dissipar as trevas do orgulho. Seu nome, uma profecia, que com alegria anuncia, fazei tudo por amor, ela dizia. Ao bom Jesus se abandonou, na divina providência confiou e um grande testemunho de fé nos deixou. Deus é amor misericordioso, terna mãe e pai bondoso. Ele nos fez conhecer o seu coração amoroso. Música Ela nos prepara para a imensa felicidade que consiste em viver unido a Cristo. O meio mais eficaz para estarmos unidos ao amor misericordioso é Maria. Eu creio que a alegria seja dobrada quando Jesus se dá a nós através de Maria. Madre Esperança dizia que, depois de Jesus, Maria é o grande modelo a seguir. Ela é exemplo de serva fiel, pois toda a sua vida foi dedicada ao seguimento de seu amado filho. E foi a Maria, com o título de medianeira de todas as graças, que ela confiou à família religiosa por ela fundada. Maria nos ensina a dedicar a nossa vida ao seguimento de Jesus e nos encoraja no cumprimento de sua vontade. Como mãe de Jesus e nossa mãe, ela nos conduz pela mão levando-nos a Jesus. E tenhamos a certeza que Ele não nega nenhum pedido a ela. Madre Esperança tantas vezes recorreu a Maria. Lembremos um dia especial, em que foi com os doze primeiros filhos do amor misericordioso ao Santuário de Loreto, na Itália. Agradecer pelos primeiros filhos, que dariam início à grande missão que se iniciava com a pequena congregação recém-nascida. Durante um êxtase, Nossa Senhora disse a Madre, permaneça sobre você a bênção do Pai Eterno, do meu Filho e do Divino Espírito Santo. Vemos aqui a intercessão materna de Maria, que prontamente atende às preces de seus filhos. Maria traz em suas mãos a graça de Deus, porque está totalmente unida a seu Filho. E, portanto, onde está Maria, está também Jesus. Por isso, não tenhamos medo de nos aproximarmos de Maria, pois tudo o que ela faz é nos levar a Jesus. E o desejo de seu materno coração é que todos pertençam e vivam para Ele. Ó Virgem Maria, és para nós o grande exemplo a seguir, pois a Tua vida nos revela a presença de Seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos com a Madre Esperança. Minha Senhora e minha Mãe, recorda-te que sou todo Teu. Guarda-me e defende-me, como Filho e propriedade Vossa. Amém. No dia 8 de fevereiro de 1983, Deus a chamou para si, regressando assim a sua morada eterna. O coração misericordioso de Jesus. Era inverno de neve em Colevalença. O relógio marcava 8 horas e 5 minutos, horário em que o Senhor a chamou. No coração de seus filhos e filhas fica a saudade, mas ao mesmo tempo a certeza de ter uma intercessora no céu. Para os seus filhos e filhas e todos aqueles que a amavam, a Madre não morreu, mas pelo seu testemunho continua viva em nossos corações, como quem ia nos dizer, Fazei tudo por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. A Madre quis ser como um grão de trigo, que semeado e coberto pela terra, morre para dar a vida a novos grãos de trigo. Com isso, podemos compreender o formato de sua tumba, com um relevo no pavimento, como um grão que germina. Recordamos esta eterna Madre, que durante toda a sua vida foi esse grão de trigo. entregando-se inteiramente nas mãos do grande agricultor, que é Deus, e confiando inteiramente no seu amor. A Madre Esperança dizia que um religioso sem oração é como um soldado na guerra sem armas. A oração é a ciência que nos proporciona o conhecimento de Deus. Na oração, ela encontrava forças para realizar a vontade do Bom Jesus, dizendo que quanto mais o buscarmos na oração, mais o conheceremos, conversando com Ele como o melhor amigo. O Bom Jesus era o grande tesouro da Madre, buscando incessantemente, principalmente na Eucaristia, pois dizia que não existe coisa mais sublime para o ser humano do que receber o próprio Deus na Eucaristia. O Bom Jesus apareceu à Madre e lhe falou que ela devia mandar fazer um crucifixo que expressasse o seu amor misericordioso. Após lhe falar, deixou a ela as devidas indicações de como queria que fosse feita. Procurou durante um tempo um jovem que representasse Jesus para que o escultor fizesse o seu trabalho, e um dia se apresentou um jovem para realizar esse trabalho. Depois que a obra ficou pronta, procuraram este jovem para agradecê-lo, mas não o encontraram. Seria o Bom Jesus a ter aparecido em forma humana? O crucifixo, totalmente original, identifica o carisma da família do amor misericordioso. No coração é visível a palavra latina caritas, que significa amor, caridade. E atrás da cruz, uma grande hóstia, isto é, Jesus que se entregou a nós em alimento na Eucaristia. Vemos também, abaixo da cruz, o Evangelho, onde lemos Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essas são as palavras que Jesus disse na última ceia, constituindo o seu testamento. Por fim, a coroa. Pois ele se dispôs da sua realeza por amor a cada um de nós. Mas ao despojar-se, reina sobre o mundo como um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E seu reinado não é fundamentado em poderes humanos, mas no seu amor misericordioso. A Madre Esperança dizia que é olhando para a cruz que aprendemos a amar. Olhemos sempre para a cruz de Jesus e aprendamos dele, que é manso e humilde de coração. Ele nos ensina a amar e, com a sua graça, anunciar ao mundo o reinado de seu amor. Devo chegar a fazer com que as pessoas conheçam a Deus não como um pai ofendido pelas ingratidões de seus filhos, e sim como um pai bondoso, que busca por todos os meios uma maneira de confortar, ajudar e fazer felizes os seus filhos, e que os segue e busca com amor incansável, como se não pudesse ser feliz sem eles. Caros amigos, vocês que acompanharam este documentário e que se alimentaram do carisma, da missão e da espiritualidade que o bom Jesus plantou e fez crescer no solo fértil do coração da nossa Madre, a Beata Esperança de Jesus, agora eu quero abençoar você, para que você siga anunciando o amor misericordioso de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beata Esperança de Jesus, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Meu Senhor e meu Deus, a Tua misericórdia nos salve e o Teu amor misericordioso nos livre de todo o mal.